Um Ancap falando sobre imposto de renda, vamos ver o que ele acha Quê? Roubo Qual o imposto? Qual o imposto? Qual o deles? Qual que é roubo? Imposto de renda, imposto embutido em produtos, imposto IPTU IPTU eu não gosto, tá? Hum, não gosto Claro Inclusive a questão da propriedade privada também é isso Eu não gosto de propriedade privada Sim, IPTU não existe propriedade privada Ó O quê? Não, não, não IPTU não existe propriedade privada Se existir IPTU não existe propriedade privada Inclusive a questão da propriedade privada também é isso Se existir IPTU não existe propriedade privada Se não existir IPTU não existe propriedade privada Ele falou uma coisa certa na vida dele? Não consigo acreditar? A propriedade privada em todas as épocas Ela sempre foi a expressão plena de todos os direitos reais Hoje a propriedade privada na Constituição Brasileira Ela tem como seu fundamento e limite a função social Que é definida pelo governo Então o governo que... Ah, tá, não Ele é contra então o IPTU, então Pagar o IPTU Você é tirado da casa Não, o governo que você paga o IPTU Ele pode tirar Se ele achar que é interesse público E vai lhe dar quanto ele disser que é É, mas não é o que acontece, né? Olha o tanto de... De imóvel pra cacete Que tem em São Paulo Que tá só especulando Não paga o IPTU Não paga nada Não paga nada Ele que diz quanto vale a sua casa Que inclusive ele vai dizer Quanto é que você tem que pagar pra continuar ali Se você tem que pagar É uma quantidade que você não define Pra continuar ali O IPTU é um aluguel pro governo É um aluguel pro governo O dono é soberano Se eu que digo quanto, quando E como você tem que me pagar E quanto é o valor da sua casa Não é você que é o dono da casa E pior do que isso O como você pode usar o terreno Você pode fazer o prédio que você quiser Utilizar como você quiser o terreno na cidade Você pode fazer casa Loteamento comercial, industrial Não Você não define o uso Os caras podem inclusive mudar de ideia Proibir o uso posterior O cara pode inclusive Você tá fazendo o uso legal Dizer não A gente tem um interesse público Passar a rua aqui Derrubar a sua casa Desapropriação Mas não é assim Mano Olha só Se o governo Se o caso O município Que tá querendo Criar uma rua Na sua casa Vai passar Pela sua casa Eles acham que eles simplesmente Vão tomar assim? Não é mano Eles vão lá e te pagam Muito bem pelo aquilo Inclusive Você pode chamar Ó Eu tô ligado Porque recentemente Nós fizemos uns bagulho lá E o que acontece Você Não é o governo Sozinho Que avalia Não Você pode chamar O seu avaliador Também Particular Pra ver Se ele Né Quanto que é a avaliação Ah Pelo terreno Pela estrutura que tem em cima Tudo isso Aí depois é óbvio Você tem que pagar Sobre isso O que eu acho uma bosta Mas pô Tem que pagar Tem que pagar E Porque querendo ou não É isso que Dá a segurança Da sua propriedade Vamos dizer assim Porque Se não é o governo Lá dizendo Que ó Essa casa é tua Ninguém pode meter o pé Não ia ter como Você ter essa segurança Qualquer A qualquer momento Alguém ia chegar E ia tomar a sua casa Meu irmão Entendeu? A qualquer momento Tanto que O que tem de casinha Como é que eles As pessoas fazem Elas vão lá Constrói casa Ilegal E não é ocupação Não tá Ocupação é diferente De invasão Tá Uma ocupação O pessoal vai lá E ocupa um lugar Um terreno Um espaço Uma casa Um enfim Que não tem Nenhuma Que nem ele falou ali Não tem nenhuma Função social Aí beleza Agora uma casa De alguém que mora Paga o imposto certinho E faz as coisas Ninguém tem o direito De entrar E construir um Puxadinho ali E aí depois falar É meu agora aqui É meu E ninguém pode me tirar Ninguém pode Tá Até pra isso Serve a porra do governo Meu irmão Inclusive um dos textos Que eu aprendi lá É a solução Do Holdout Effect Tem inclusive soluções Negociais Superiores do que A própria desapropriação Quem quiser Tem os textos lá No Substack Então propriedade privada Não existe No estado atual Você tem direitos Propriedade privada De verdade Não Direito Vamos combinar Ninguém tem muito direito A única coisa Que Você tem direitos Propriedade privada De verdade Só o bitcoin Como assim Só o bitcoin Como assim Só o bitcoin A única coisa Que não pode ser tirada De você É o bitcoin No Brasil Ah Meu irmão Ô louco O que que teve De investigação Já Que pegou A carteira Porque os caras Tem a carteira física Do bitcoin Não a carteira Com várias moedinhas De bitcoin Não A carteira O pendrive Que abre a carteira Dele Já foi Já rolou Que é o criminoso Adora usar um bitcoin Não estou dizendo Que todo mundo tem bitcoin É criminoso Mas todo criminoso Em sua maioria Tem bitcoin Não todo criminoso Porque Vão tirar do contexto Mas eu quero dizer assim Todo criminoso De grande escala Que quer esconder dinheiro Vai no bitcoin E o imposto de renda Tu considera roubo Como a maioria Ele é mais imoral Do que a escravidão bíblica Caralho Imagina tu escravizar Pessoas Pessoas As pessoas Serem escravizadas E você falar Que o imposto de renda É mais imoral A escravidão bíblica A escravidão bíblica Ela é muito mais moral Porque ela é fundamentada Você se torna escravo Na bíblia Se você matar alguém E não puder pagar Se você matar um pai Que sustenta cinco filhos Os figurinos Não tem que ser sustentados Por alguém Meu Deus E o imposto É mais imoral ainda Vai ser pro seu trabalho escravo Não era assim Que é a escravidão bíblica Você fez uma dívida E não pagou Você vai pagar Com sua escravidão bíblica Pelo tempo determinado De você produzir Aquilo que você devia Não é isso O imposto de renda É uma dívida Do seu trabalho Que você não tem nenhum fato Você não cometeu Nenhum lícito Pra dever aquilo Tipo essa empresa aqui A gente dez anos atrás Aprendeu a fazer podcast A gente conseguiu o público A gente juntou dinheiro Comprou Fez o estúdio aqui E agora a gente paga Uma bala Paguei hoje O governo O governo arrecadaria mais Não existindo imposto de renda O imposto de renda É um mecanismo De engenharia social Que foi criado junto com o FED Pra impedir Que os escravos Acumulem patrimônio Tem uma brincadeira Com a Dias Que Asta Tinha dito Que a força mais poderosa Do universo Era o juro composto Que você bota uma besteirinha Lá e vai dobrando Dobrando Ou o imposto de renda Faz a mesma coisa Só que o inverso Tira a cada dez anos Vinte por cento Se imposto sobre patrimônio E imposto sobre renda Não aumentam a arrecadação Eles diminuem Eles não tem natureza arrecadatória Eles tem natureza escravizatória Eles querem impedir Que os seus filhos Sejam inteligentes Ricos e independentes Isso Nossa Isso é uma política De gíria social Pra sua destruição financeira Então acho que ele foi criado Com esse objetivo Com esse objetivo Mas olha Com certeza E a gente chama a civilização Do passado Do Egito antigo Que tinha escravo De atrasada Como eles eram atrasados Olha a escravidão Nossa mano Assim ó O maluco fala tão rápido Não dá tempo nem de raciocinar Nem ele deve estar raciocinando Mas é o seguinte Eu acho muito Muito escroto Comparar A porra da escravidão Com o imposto de renda Tudo bem Que talvez é uma coisa Que segure muita gente Muita gente Talvez segure Realmente de conseguir Ter uma grana a mais Mas você acha que Você acha que realmente Se resume a isso só? Eu acho que não se resume Só a isso De Ah Não poder Não poder É Não poder ter o Como é que chama? O cacete Não poder deixar o pessoal Acumular patrimônio Eu acho que não se resume Só a isso Tá? Porque querendo ou não O imposto Ele Em teoria É pra ser Revertido E ele é E as vezes Em outras coisas Né? Apesar de que Todo mundo Né? Já sabe que Enfim Alguém que tá me ouvindo aqui Se eu tiver enganado Me repita nos comentários É errado Uma pessoa ser escravizada Porque matou um pai de família Pra Ele ser forçado a trabalhar Pra pagar Os filhos do cara Que Não tem mais sustento Que o pai sustentava Isso não é lógico Isso não é razoável A questão é que Que isso Eu acho que o cara Tem que ficar preso mesmo Eu acho que o cara Tem que ficar preso E daí lá preso Ele tem que Pô Tem que ter Um certo tipo De reeducação Tá ligado? Hoje em dia eles Ah o estado vai Segurar O estado vai segurar O filho do trabalhador Que foi assassinado O filho vai O estado vai segurar É comida de graça E advogado Pô vagabundo Não é isso ou não? É mentira? É porque É que assim ó mano O tanto de caso Esses caras Ele é tão maluco Que é o seguinte ó O tanto de caso Que tem de gente Que a Pô é É É forjado É Tá tentando jogar a culpa Pra outra pessoa E tudo mais É por isso que o estado Tem que te dar um advogado Pra te defender Porque Por exemplo E se você tá sendo acusado Injustamente Se você tá Ou enfim Estão Pesando a linha demais Pô imagina Você roubar um bagulho E você pegar 3, 4 anos Porque você roubou um negócio Pra comer Tá ligado? Não é que você roubou de ruim Não é porque você fez Alguma coisa de ruim É você roubou pra comer Por exemplo Até que ponto Que você vai pegar 3 anos Porque já rola isso Tá ligado? Então O estado Tem que te fornecer Um advogado Pra você ter O seu direito mínimo Tá ligado? Você Você ser julgado Conforme O que você fez Tá ligado? Agora a pessoa que realmente Que matou Que foi um Sei lá Será um killer Enfim O cara tem que ficar Muito mais tempo O que acontece É que Aqui a gente tem Uma super lotação Por diversos motivos De preso Porque o cara Porque o cara é Pô Porque pegaram ele Com Quase nada De droga Porque o cara Tava envolvido Porque não sei o que Porque o Ele tá em Prisão preventiva Esperando o julgamento E E as vezes ele nem é culpado E aí o julgamento demora Tem várias questões Mano Tem várias questões Eu não acho que é É O pessoal tem que ter O pessoal não entende isso O dia que enfiar no rabo dele Alguma coisa Que ele não tem culpa Se ele Se ele não tiver É que Ele deve ter Algum trocadinho de dinheiro Mas se ele não tivesse nada Que pra ser um cap Outro tem que ter dinheiro Ou tem que ser muito burro Mas É Se você não tem dinheiro Você tem que Você veria Que você precisa De alguma representação Pra você ter o seu direito Né Pro advogado Fazer o mínimo possível Porque como Não tem investimento Não tem nada Os caras nem o mínimo As vezes fazem Mentira o que eu tô dizendo aqui? Sim É mentira? Não Então tu considera O imposto de renda Mais imoral Do que a escravidão Mais imoral Do que a escravidão bíblica Eu considero Mais imoral Do que a escravidão bíblica Eu considero Mais imoral Existe uma lenda Sobre o consórcio medieval De você ter que ceder Sua mulher primeiro E tal Isso é uma coisa lendária Não existe muitos registros De verdade sobre isso Não existe nenhum registro Da bíblia, meu irmão Você acredita na porra da bíblia? Existir Se você ter que deixar O cara possuir sua mulher Antes de você Deflorar ela Isso O imposto de renda Ainda seria mais imoral Porque isso é só uma vez O outro cara vai continuar Ele metendo o lã A vida inteira Que bagulho nada a ver, mano Que bagulho nada a ver Não é isso ou não? Hein? Paguei hoje, inclusive O imposto de renda Ah, eu pensei que você dizia Que pagou o Prima Note hoje Não Foi pior que isso Foi pior que isso Nossa, mano Que bagulho De louco, mano Coisa de louco De louco